Olá, olá! Bem-vindos a mais um vídeo do canal da Suno Research. Eu sou o Carlo Cauti, sou editor-chefe do portal Suno Notícias. E estamos aqui hoje com o nosso analista de mercados internacionais, nosso Alberto Amparo. Bem-vindo mais uma vez, Alberto. Obrigado. Prazer estar aqui, pessoal. Como já falei, em várias lives, toda vez que eu chamo o Alberto é pra comentar a bucha, né, Alberto? Sempre temos coisas complicadas, cabeludos pra comentar. Então, já que estamos em tempos de coronavírus, vamos comentar quais são as cinco ações que você pode comprar nos mercados internacionais em tempos de coronavírus. Então, Alberto, quais são, quais você acha que são as cinco melhores ações para investidores comprarem lá fora em época de epidemia do coronavírus? Olha, eu não vou dizer as cinco melhores, afinal, não tem como saber quais são as cinco melhores, mas eu vou dizer algumas empresas sólidas, num momento de incerteza como a gente vive, e por que a gente tem que buscar empresas sólidas com baixa alavancagem nesse momento em que as pessoas... Pode haver uma reclusão grande de pessoas dentro de casa pra combater o vírus e a atividade econômica pode sofrer em virtude disso e a receita das empresas terem grandes oscilações. Então, primeiramente, pra falar por que a gente tem que olhar pra alavancagem operacional e alavancagem financeira das empresas. Primeiro, começando por alavancagem operacional, a gente tem que chamar atenção para os custos fixos de empresas, que são custos que não variam de acordo com a produtividade da empresa. São custos que estão lá, faça chuva, faça sol. Então, às vezes as pessoas não percebem que uma pequena variação na receita, assim, digo, uma variação não gigantesca na receita, ela pode consumir todos os lucros da empresa. Por exemplo, uma empresa que tem uma receita de um milhão de reais, se ela tem custos fixos, ou seja, custos que não variam de acordo com a produtividade, de 900 mil reais, então, ignorando custos variáveis, vamos pensar que essa empresa tem receita de um milhão, 900 mil de custos fixos, e você coloca, sobra 100 mil de lucro líquido pra essa empresa. Se essa empresa sofre uma variação de 10% negativa na receita, a receita cai pra 900 mil, some o lucro líquido, 100% do lucro líquido. Se a receita cai 20%, a empresa pode dar prejuízo. Então, a gente tem que olhar empresas que conseguem, que tem balanço sólido, bem capitalizado, e conseguem passar por esse período com alavancagem operacional, que do mesmo jeito que ela funciona pra dar mais retornos quando a receita sobe, ela também funciona como uma faca de dois gumes e tira esses retornos quando a receita cai. Vamos dar dois exemplos só de empresas que têm esse custo operacional elevado. Siderurgia é um deles, né? Siderurgia tem um custo, porque tem que deixar sempre ligado o forno que faz o aço, não pode desligar, então, venda ou não venda aço, o custo fixo é muito elevado, né? Sim. Companhias aéreas e outro também, não é? Também, perfeito. Então, exatamente porque tem que pagar o leasing dos aviões, tem custos fixos muito elevados na manutenção, etc. Então, tem ou não pessoas voando, eles têm esses custos, ou tem ou não pessoas comprando aço, eles têm esses custos fixos muito elevados, né? Perfeitamente. E também falando da alavancagem financeira, a despesa de juros das empresas também age como um custo fixo. Então, a empresa, se ela tem certo montante aí de dívidas, ela vai ter que pagar os juros dessas dívidas, faça chuva ou faça sol, independentemente de como tiver a receita dela. Então, essa despesa financeira, ela também funciona como um custo fixo. Então, nesse momento, empresas que tiverem grande redução nas suas receitas, elas podem não conseguir arcar com essas despesas financeiras e entrar em situações problemáticas. Então, vamos lá para as cinco ações de empresas sólidas e bem posicionadas aí para passar por essa tempestade de, espero, erro de curto e médio prato. Então, a primeira que nós vamos falar é a Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett. Gloriosa, Berkshire Hathaway. Então, por que da Berkshire Hathaway? Primeiro, ela é uma empresa extremamente diversificada, com excelentes negócios por si só. Você está comprando como se fosse um ETF de empresas escolhidas pelo Warren Buffett, pelo Charlie Munger e toda a gestão de colaboradores qualificadíssimos que eles têm. São 65 empresas que eles controlam, ou seja, que estão lá no balance sheet, no balanço patrimonial deles aparece, os resultados são consolidados. E eles também têm um portfólio de ações, com diversas ações, vale mais de 200 bilhões de dólares a valor de mercado esse portfólio de ações. Então, você está levando muitas empresas em diversos setores. Isso, para começar, diversifica o seu risco. Em segundo lugar, a Berkshire Hathaway, que deve estar com um valor de mercado de mais ou menos uns 500 bilhões de dólares, ela tem atualmente uma posição de caixa de 128 bilhões de dólares. Então, é uma empresa muito bem capitalizada para passar por momentos de incerteza. É como se um quarto do valor de mercado da empresa fosse caixa, e esse caixa ainda está sendo alocado pelo Warren Buffett para você. Então, você está comprando uma ação que vem com uma posição de 25% em caixa, uma reserva de liquidez embutida. Nada mal. Então, se a gente ver grandes oscilações no mercado, você ainda vai ter o bom velhinho lá comprando barganha para você. Então, essa é a primeira empresa sólida para você diversificar seus ativos no exterior. A segunda empresa que eu vou falar é o Google Alphabet, que é a holding detentora do Google. É uma empresa que oferece suas receitas no ambiente digital, majoritariamente com advertising, ou seja, com propagandas para outras empresas. E o ambiente digital, as pessoas, no momento do coronavírus, as pessoas ficando reclusas dentro de casa, se chegar a ter quarentena, essas coisas. O Google continua, pode ter uma oscilação nas suas operações, mas ele continua tendo suas atalhas competitivas e o cenário de longo prazo continua brilhante. Também, o Google é uma empresa que tem muito poucas dívidas. Ela tem 4,5 bilhões de dólares em dívidas de longo prazo e ela tem 120 bilhões de dólares, mais ou menos, em caixa. Então, uma posição líquida de caixa de mais uns 115 bilhões de dólares, bastante liquidez para atravessar esse momento de incerteza. E também, eles podem fazer até aquisições oportunas de outras plataformas e tecnologias para incrementar cada vez mais o valor da empresa. Passando para a próxima, vou citar aqui a Amazon. A Amazon, que muita gente conhece a empresa, a empresa de varejo digital, mas que pouca gente sabe que a maior parte do lucro da Amazon, ela vem do AWS, que é o Amazon Web Services, que é a parte de computação em nuvem, também para a corporativa, mas geralmente da Amazon. E assim, isso tem uma tendência secular favorável muito grande. Assim, no passado, as empresas guardavam todos os seus documentos, todas as suas informações em documentos físicos e cada vez mais os negócios vão ingrar para se guardar a deira, suas informações em nuvem. E a Amazon é líder de mercado, tem mais ou menos um terço da fatia de mercado global em cloud. E além de, toda a parte de varejo dela, ela pode até se dar bem em meio ao coronavírus com as pessoas dentro de casa, porque ninguém sai para comprar nada, mas o cara fica em casa lá com a Amazon Prime dele, pedindo tudo o que ele precisa pela internet, pela Amazon. Então, é uma empresa também muito bem gerida, com foco no cliente e que pode ser uma boa alocação sólida para passar por esse momento. Em quarto lugar, vamos falar da Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson, que é uma gigante do ramo farmacêutico, muita gente conhece ela, sei lá, por lencinho umedecido, por shampoo, mas essa parte de produtos consumíveis é o menor segmento deles, a maior parte é a parte de farmacêutica, eles têm remédios e remédios e a gente sabe que remédio não é um gasto discricionário, as pessoas compram remédio porque elas precisam do remédio. E no meio do coronavírus as pessoas não vão deixar de comprar os seus remédios, eles também têm a parte de medical devices, ou seja, de aparatos para medicina que continuam vendendo, as pessoas vão, até pode até crescer, né? As pessoas continuam precisando ir no hospital, se tratar, são gastos que não são gastos postergáveis e é uma empresa sem dívida também, muito bem capitalizada, ela tem até um rating de crédito melhor que o próprio Estados Unidos, então é uma empresa muito sólida. Produz álcool gel, né? Produz álcool gel. Também é álcool gel, está tentando fazer vacina para esse momento, então é uma empresa sólida. Não vou falar que é uma super barganha, mas é um bom, paga dividendos em dólar, é uma posição sólida para ter nesse momento. E por último, vou falar do Facebook. O Facebook também tem suas operações no mundo digital, no mundo digital que as pessoas vão continuar usando aí meio o coronavírus, então pode usar até mais. Eles têm atenção de quase um terço da população da Terra, 2,5 bilhões de usuários ativos por mês aí nas plataformas, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, tem até o Oculus, que é o aparelho de realidade virtual. Uma empresa muito bem capitalizada, tem uns 50 bilhões de dólares em caixa, então é uma posição líquida de caixa um pouco alavancada e com tendências seculares favoráveis também. Então acho que essas 5 empresas, não estou falando que são as melhores alocações, longe disso, mas são alocações sólidas para você passar por esse momento, são empresas que você não vai pegar, a empresa vai palir porque caiu a receita dela durante um ano. E aí você ainda diversifica em moeda forte, em dólar, a gente vê que em momento de incerteza o dólar está subindo, por quê? Porque o pessoal no mundo compra moeda sólida, a moeda mais sólida do mundo é o dólar. Então se você tivesse já alocado o seu patrimônio, muitos esperam que já tenham uma parcela alocada, você ia ver que em meio a essa volatilidade no momento presente, você ia ter minimizado aí sua volatilidade, ia ser um pouco até emocional, não que a volatilidade seja risco, mas você ia ter uma parte emocional aí um pouco mitigada para você continuar focado no que importa, que são os fundamentos das empresas. Legal, porque lembrando que empresa na bolsa sobe a DRC na base da sua capacidade de gerar lucro, de gerar resultados, de gerar receita no longo prazo. Então nada mais é, a bolsa nada mais é que é uma projeção do lucro das empresas. Exato. E assim, no curto, médio prazo, as oscilações não são aleatórias, isso varia de acordo com a emoção das pessoas, com as notícias que estão saindo, mas no longo prazo, a ação é resultado de empresa. Você pegar a ação da Coca-Cola, o lucro multiplicou por 30 em 20 anos, a ação multiplicou por 30. Pega uma empresa que foi mal, o lucro caiu, a empresa vai cair. Então no final das contas, o resultado da cotação da empresa nada mais é do que o resultado das operações, da geração de caixa das mesmas empresas. Ações nada mais são do que parcelas de empresa, não são tickets que variam aleatoriamente. É isso aí, galera. Então foco no longo prazo e de olho nos mercados internacionais. Roberto, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E a gente se vê com mais um vídeo aqui no canal da Sun Research. Fique ligado. Até mais.